Opa, tchau, oriô, salve, 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 meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal, os inscritos, os não inscritos e os visitantes. Gratidão, universo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, vida me surpreenda. Meu nome é Regiane e meu canal é Adoradores do Tarot Cigana Maria Rosa. Sejam, sejam todos bem-vindos ao meu coração e ao coração da espiritualidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, meus amores? Não sei qual o horário que vocês vão estar vendo os vídeos, né? Minhas leituras são totalmente coletivas, atemporais e intuitivas. Então, vocês podem assistir a qualquer dia, a qualquer horário, tá? Que está valendo o jogo. De manhã, de tarde, de noite, daqui seis meses, tá? Está valendo o jogo. Gratidão, universo. Vamos lá, meus amores. Está dando muito, tá? Nos vídeos, jogos de vocês, que o ser é ser de luz a procurar vocês, tá? Vamos ver, se ele me procurar ou se ela me procurar, como eu devo agir nessa situação? Vamos saber? Gratidão, gratidão, gratidão. Primeiro montinho com Iemanjá, Pedra da Lua. Segundo montinho com Iansan, Ágata Marrom. Vamos lá? Ágata vermelha, né, meus amores? Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ver qual o orixá vai abrir o jogo de vocês hoje, tá? Como nós sabemos, é uma leitura coletiva, atemporal e intuitiva, como eu já falei para vocês. Então, não vai ressoar com todo mundo, tá? Não vai bater a energia com todo mundo. Se não bater, meus amores, não cair na sua energia, o recadinho, deixe pro amiguinho do lado, solte pro universo ou então dá uma olhada na playlist lá. Tem bastante temas. Inclusive, eu abri uma nova playlist agora de autoajuda pra vocês, tá? Que muitos vocês pedem assim pra mim. Ai, me manda um vídeo que você confia de uma autoajuda, né? Então, eu já abri uma playlist aí pra vocês, tá? Se quiserem dar uma olhada nas playlists, vocês depois deixem nos comentários, tá bom? Gratidão. Vamos lá, meus amores? Ô, tchau, Oriô! Salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa fé. Meus amores, eu tô trabalhando agora com o globo, tá? De cores, mas justamente pra mexer a energia da mesa, tá? Com a cromoterapia. Muitos não sabem aí, mas a cromoterapia ajuda muito, tá? Na vida de vocês, tá bom? Os conselhos, na ajuda de vocês, aí pra uma ajuda pra vocês aí, tá? Vou ver se eu coloco um vídeo também de autoajuda da cromoterapia pra vocês. Vamos lá? Então, se não vai soar com vocês, deixem pros amiguinhos do lado ou solte pro universo. Agora, se você quiser uma consulta só com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp, tá? Não atendo o celular. Esse número que eu vou passar pra vocês é só pra WhatsApp, tá, meus amores? É 119-8929-2508. Deixo no tema do vídeo, tá, meus amores? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Vamos ver qual o orixá que vai estar falando agora na vida de vocês. Vamos lá? Escolher os montinhos de vocês, que eu vou deixar a ágata vermelha aqui, pedra da lua com mamãe Emajá. Vamos lá? Gratidão. Peço licença agora ao anjo da guarda de todos os meus inscritos, não inscritos e visitantes. Peço licença também às minhas meninas Maria Navalha, Maria Rosa, toda a igreja uracigana e todas as entidades que estejam aqui. Que eu seja um instrumento da espiritualidade pra chegar até vocês um caminho, um alerta, uma ajuda, uma dica, um autoconhecimento. Gratidão, universo. A gente sabe que o tarô não é uma sentença, tá? Tudo muda por causa do livre-arbítrio de vocês e o livre-arbítrio do ser de cruz de vocês, tá? Então, é uma mudança eterna, tá, meus amores? Eterna. Vamos lá? Gratidão. Ô, tchau, Oriô. Salva meu povo cigano, salva meu povo da boa-fé. Qual o orixá vai estar abrindo o jogo da pedra da lua com mamãe Emajá hoje? Falando junto com Emajá. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Ó, o Merlin já falando bom dia pra vocês. Orumilá Ifá. Eita! O que que o Ifá me traz, meus amores? A magia, o amor. Já vou falando aqui pra vocês. Se tiver alguma coisa aqui na vida de vocês, tá? Magia, separação, alguma coisa? Já, o orixá já está trabalhando pra cortar, tá? Já tô avisando logo, logo aqui, tá? Aê, mamãe Emajá. Gratidão. A magia do amor, tá? A magia da vida. Vocês precisam ter isso na vida de vocês? A magia de vocês próprios. O feitiço. O feitiço que tem dentro de vocês. O que que esse feitiço me traz? A intuição de vocês, tá? A intuição de vocês tá muito aflorada aqui nesse jogo de mamãe Emajá. Um equilíbrio com Emajá. A intuição. Vocês seguindo a intuição de vocês, tá? Aqui eu já vou falando. Se ele ou ela vier me procurar, o que vai tá trabalhando em vocês? A intuição. Vocês vão seguir a intuição. Como eu devo agir com ele ou com ela? A intuição vai falar muito pra vocês, tá? Espiritualidade. Gratidão, universo. Vamos lá? Aqui, meus amores. Eu vou tirar a energia dele, do ser a ser de cruz de vocês. E a energia de vocês, tá? Vamos lá. Fale o nome dele, fale o nome dela. E vamos trabalhar a lei da atração. Trave-se ser essa ser de cruz aqui pra mesa. Gratidão. Gratidão. Vamos lá? Nossa, logo cedo. Hoje eu já tô morrendo de calor aqui, meus amores. Nossa, quando é frio é frio, quando é calor é calor. Pelo amor de Deus. Vamos lá? Vocês agora. Pensem em vocês aí. Traga. Fale o nome de vocês. Traga vocês aqui pra mesa. Vamos ver vocês como é que estão aqui. Melen já começou o calor da graça, né? É que eu tô com a porta aberta aqui, meus amores. Não dá pra fechar não, tá muito calor. Vamos lá? Dar o egípcio como a complementação do jogo pra vocês. Não. Esquecem. Diria os dois. Pra vocês agora. Energia de vocês. Tarô. Gratidão, gratidão, gratidão. Vocês sabem que o tarô tem uma diferença entre o tarô e o baralho cigano, tá? Eu sempre falo isso pra vocês. Nossa, meu canal é o seguinte, né, meus amores. É jogo. É um vídeo pra vocês. É um autoconhecimento. E às vezes também é o jogo. Como é que eu posso dizer? Um conhecimento das cartas, né? Vocês aprendem das cartas também, né? Eita, ele é um curso de cartas. Um curso de tarô e baralho cigano. É tudo junto aqui. Tudo junto e misturado. Graças a Deus a espiritualidade trabalha sim. Aqui trabalha. Não sei nos outros canais, mas aqui trabalha. Tudo junto e misturado. O tarô, ele é uma jornada da vida, tá? Então ele fala muito da vida. Como tá, o que você tem que fazer, tá? Então, como está a pessoa. Então eles falam da jornada da vida da pessoa, tá? Gratidão. Aqui nós vamos saber como vocês têm que agir, né? Vamos lá. Agora, o baralho cigano, meus amores. O baralho cigano, o cão tá tudo, tá? O baralho cigano é fofoqueirinho. É o baralho fofoqueiro. Vamos lá saber? O diabo, as de copas e oito de paus. Eita! Tem amor aqui, né? Tem um apego. E não é só essa pessoa que tem uma... Que é apegada a vocês, né? Tem sentimentos? Tem. Mas é uma pessoa totalmente, assim, como eu posso dizer, lenta, evasiva. Vai. Aqui pode ter relacionamentos de vai e volta, tá? Não consegue se desprender desta pessoa. Como eu devo agir com essa pessoa? Vocês... Essa pessoa pode ser vai e volta de vocês, né? Uma hora só, uma outra volta. Mas vocês não conseguem se desprender dela ou dele, tá? É uma pessoa que segura a energia de vocês? Sim. E vocês seguram a energia dela, tá? Gratidão. Vamos ver o que o Ieman já fala. A carta, a torre e a lua. Só, meus amores, que uma coisa eu falo pra vocês. Toda vez que volta essa pessoa, é uma tristeza. É uma melancolia. É como se essa pessoa sumisse e vocês ficassem quietos, quietas. Não seguindo a vida de vocês, paradas. Esperando uma mensagem dele. Esperando uma mensagem dela. Não. Uma hora essa pessoa vai cair em si, vai me reconhecer o que eu fiz pra ele ou pra ela. Ou vai reconhecer o que eu estou fazendo. Uma hora ela vai cair em si e ela vai ver. Que eu sou o grande amor da vida dela e o grande amor da vida dele. E vocês aqui, parados, esperando. A casa caindo pra vocês, tá? Seis tristes, melancólicos, depressivos. E esperando essa pessoa voltar. Vamos lá. Como devo agir? Raposa, vocês têm que ser espertas, tá? Porque a raposa... Lá vamos lá o cursinho do baralho, cigano. A raposa me traz a esperteza. Me traz o planejamento. Você, observando, tem que tomar cuidado. Tá? Carta de cuidado. Ó, as nuvens, vocês totalmente, assim, perturbados emocionalmente, esperando passar a âncora. A vida de vocês parada. Falei, né? A âncora me traz a paradeza, a rigidez, as flores. O pior de tudo é que vocês ficam contentes quando essa pessoa volta, né? É como se essa pessoa segurasse a alegria de vocês. Quando essa pessoa vai embora, vocês murcham. Quando essa pessoa volta, vocês ficam alegres de novo. É como vocês... Essa pessoa deixou vocês codependente da alegria dela ou dele, tá? Tô aqui olhando que soltou tudo aqui. Mas depois eu... Vamos lá. O coração, não falei, ó? A lua, ó. Vocês esperam a mensagem, porque quando ele volta, vocês ficam alegres. Aí depois vai embora. A vida de vocês para, perde, dá aquela tristeza, aquela melancolia. O sol. Os caminhos. E os pássaros, ó aí, ó. Vocês esperando o contato. Fundo de deck. Cachorro. Vamos lá, meus amores. Como você deve agir com esse ser de cruz ou essa ser de cruz quando volta, tá? Ou se ele voltar. Meus amores, sinceramente, o que eu vejo aqui, tá? Um relacionamento de vai e volta. Vai e volta. Você segura ele e ele te segura. Não tem como. Vocês estão segurando um no outro, tá? Essa pessoa pode ter sentimentos por vocês? Sim. Mas essa pessoa não quer reconhecer que tem esse sentimento. Pode estar lá com o Zé Bostinha. Pode estar lá com a Tazana Priolenta. Pensem vocês aqui, ó. Não vou falar que não, tá? Uma pessoa que às vezes pensa, ah, eu vou voltar, ah, eu vou ficar. Mas não consegue. Não consegue ficar. Não consegue voltar. Por quê? Porque é uma pessoa lenta. Uma pessoa parada. Quando essa pessoa resolve voltar, tá? Essa pessoa traz a alegria de viver de novo de vocês. É como se os olhos de vocês brilhassem enquanto vissem essa pessoa, tá? Agora, passa um mês, essa pessoa já começa a aprontar de novo, vai embora. Aí acabou. Vocês ficam tristes? Aí vocês ficam naquele chove não molha. Será que volta? Será que não volta? Esperando uma mensagem dele. Esperando um contato dele ou dela. Esperando de volta pra entrar no caminho de vocês. E aqui o sol, ó. Trazendo uma clareza pra vocês. Como você deve agir? Você tem que ser esperta. A raposa. Você tem que ser esperta. Você tem que planejar. Você tem que pensar. Não fazer tudo ao seu modo. Seguir. Seguir a sua intuição. E colocar uma coisa na sua vida. Eu preciso colocar limite? Limite. Se eu não colocar limite aqui, quem vai colocar? Um ser a ser de cruz que não tá nem aí? E espiritualidade falando, ó. Coloque limite. Muitos aqui, tá? Tem um sentimento por você aí, que não é amor. É um porto seguro. É uma pessoa que vê que você é bonito, que você é bonita. Tem aquele sentimento de apego, de posse, tá? Mas não chega a ser amor. Sabe aquela, nossa, mas ele é lindo, ele é maravilhoso. Uma, tipo, uma admiração, meus amores. Sim. Mas não chega a ser amor. Você, sim, sente amor. Mas o ser a ser de cruz, não. Pode ser ter um sentimento de posse aqui. A hora que essa pessoa, olha bem que eu tô falando aqui, que as meninas estão falando pra mim. A hora que essa pessoa vê que saiu da sua vida, foi embora. Porque eu falei que pode ser relacionamento de vai e volta. Vai embora. Vai pra uma outra situação. Vê. Porque te stalkeia, tá? A raposa aqui é o stalker da internet, tá, meus amores? Te stalkeia também. Procura saber da tua vida. Vê que você, uma outra pessoa que você tá seguindo a sua vida, essa pessoa volta. Por que volta? Sentimento de posse. Volta como amigo também. Tá? Ó, tô voltando. Ó, quero sua amizade de novo. Mas é sua amizade com as segundas intenções. Olha, eu tô aqui. Eu tô voltando. É o sentimento de posse. Isso é pra algumas, tá? Porque aqui é uma leitura coletiva, né? Como eu já falei pra vocês. Tá? Então, vê o que vai caber na historinha de vocês. Como você deve agir com essa pessoa? Limite. Olha, você vai vir, se você quiser ir embora, se você for ir embora, você vai agora. Porque não vai ter mais volta. Limite, meus amores. Só que eu sempre falo pra vocês, né? A espiritualidade vem, mostra o recado pra vocês, dá um alerta, dá um autoconhecimento, dá uma dica, dá um conselho. Mas o livro é habita de vocês. Tá? Espiritualidade não mexe no livro é habita de ninguém. Livro é habita de vocês. Tá bom, meus amores? Gratidão. Vamos lá ver as energias dele. Falei, ó. Ó. Uma pessoa que tá numa outra situação, uma pessoa que vive de ilusões, das projeções. Uma pessoa, ó, meus amores, ó. O carro é o controle da vida dele ou dela. Só que ele não tem. Tá vivendo de momento a momento. Vou deixar acontecer. Amanhã, mais um dia. Amanhã, tô levando, tô levando. E minhas ilusões aumentando. E eu perdendo o controle da minha vida. Ele quer ter o controle da vida? Quer. Só que ele não consegue. Por quê? Porque é uma pessoa indecisa. É uma pessoa indecisa. É uma pessoa que quer ir embora, mas é apegada a vocês. Segura vocês aí. Por quê? Porque ele não tem o controle da vida. Tá totalmente indecisa. Vivendo nas suas próprias ilusões. As projeções são ilusões, tá, meus amores? E tá ali, ó. Ah, não. Amanhã eu faço. Ah, não. Amanhã eu faço. Ah, não. E tá continuando assim, tá? Como eu falei. Uma pessoa totalmente indecisa. Vai e volta aqui, tá? Vamos ver vocês. Eu falei, ó, vocês aqui, ó. Ó. O condicionamento é a compreensão. Vocês apegadas a essa pessoa. Essa pessoa apegada a vocês. Sim. O diabo. Ó. Outro diabo aqui, ó. Duas cartas de diabo no Oxo e no Tarot, ó. Olha o apego de vocês dois. Olha o apego do ser de cruz de vocês com vocês. E vocês tendo outras possibilidades também, só que vocês não conseguem. A vida de vocês não anda. E toda vez que vocês querem andar, essa pessoa volta, deixa vocês aqui exaustos. Porque vocês não sabem que caminho faz, que caminho seguir. Ó. Vocês não sabem. O julgamento, ó. Espiritualidade, meus amores. Oponopono aqui. Tá? Muito Oponopono. Oração da Canjo Miguel. Tem na playlist do meu canal. Tá da autoajuda, Oponopono. Tem a oração da Canjo Miguel. Dão uma olhada lá, meus amores. Dão uma olhada lá. Façam. Eu vou ver se eu acho bioquineses também pra colocar lá pra vocês. Tem bioquineses pra tudo, meus amores. Ó, aquelas aí que querem emagrecer, tem bioquineses pra emagrecimento também. Ó, eu falei que aqui é um canal de tudo, né? Aquelas que querem emagrecer também tem bioquineses pra tudo lá. Tem? Façam lá. Procurem. Bioquineses, o que que é? É mensagem subliminar que pega diretamente o seu subconsciente. Trabalhando com você internamente. Gratidão, universo. Eita, vamos pegar um conselho aqui. Duas cartas. Não, uma carta só. Do conselho do Tarot de White. O poder do animal... Energia do poder do animal de vocês. Inclusive, tem um canal aí, que eu vou colocar pra vocês também lá. Ai, meus amores. Eu vou olhando os canais. Eu vou vendo que os canais são bons. E eu coloco sempre pra vocês lá. Da autoajuda. A meditação... Que vocês façam com o poder do animal de vocês. Tá? Vou colocar lá também na autoajuda. Ok, meus amores. Eu pensei em abrir um outro canal. Realmente da autoajuda. Eu fazendo autoajuda pra vocês. Mas é muito corrida a minha vida. E eu não consegui abrir outro canal. Porque não ia dar tempo. Tá? Não ia dar tempo. 24 horas pra mim, meus amores. É... É apertado. Vamos ver um Ho'oponopono. E vamos de nove letrinhas. Vamos lá. Papisa. O que que eu falei pra vocês? Intuição. Gratidão, universo. Gratidão. Olha como as cartas falam. Esta é a mensagem de realização e proteção. Use a meditação, o silêncio, para encontrar a solução. Evite expor suas metas. Altera alcançar os seus objetivos. Confie em sua intuição. Meus amores, sabe o que fala aqui também? Feche a boca. Não fale nada pra ninguém os seus objetivos. Os seus... O que você vai fazer? Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento? Como está o seu trabalho? Não fale nada pra ninguém. Fale pra espiritualidade. Se olhe no espelho e fale pra você. Tá? Aprenda a ficar de boca fechada. Muitos filhos de Emanjá aqui, seguindo a sua intuição, tá? E tendo o equilíbrio na vida. Filhos de Emanjá... Eu sou filha de Emanjá. Eu tenho um sério problema. Quando eu vou conversar com alguém, eu já falo toda a minha vida. Incrível. Incrível. Então, já comecei a parar, meus amores. Já comecei a parar. Chega. Ninguém precisa saber de nada. Ninguém precisa saber de nada. Gratidão, universo. Isso aqui é pra alguém. Também serve pra mim, tá? Eita, ó. Kapalekana. O ponopono. Significa insegurança, falta de confiança em si mesmo. A intuição de vocês vai começar a colocar limite. Gratidão. Energia do poder do animal de vocês hoje. Morcego. Atua com a energia do renascimento. Os morcegos são adaptáveis pelos sentidos. O símbolo é transpor o eu interior para tornar-se inteiro com o seu superior. Abandonar hábitos velhos para iniciar um novo discernimento nos sentidos ocultos. Olha lá. Eu sou a habilidade dos sentidos e da intuição. Olha aqui, meus amores. Eu sou a habilidade dos sentidos e da intuição. Gratidão, universo. Eu sou o poder avaliador de tudo que me cerca para ressurgir o meu melhor. Eu sou o comportamento e o pensamento pleno sempre renovado. Gratidão, universo. Eita, olha como as cartas falam uma com a outra, meus amores. Me falem agora. Nove letrinhas. Os novos que entraram agora, as letrinhas são as letras iniciais do ser a ser de cruz de vocês. Se não deram as letrinhas aqui nesse montinho, não tem problema, tá? Aqui sempre tem recado para você quando couber na sua historinha, tá? Pode ter o nome de vocês também aqui, tá? Espelhado. Vamos lá. Nove letrinhas. É que agora eu vou... Olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu gosto de trabalhar muito, meus amores, com números ímpares, tá? Vamos lá. Letrinha Y. Letrinha D. Letrinha G. Letrinha E. Letrinha R. Que foi, Merlin? Letrinha W. Merlin tá aqui no meu pé, meus amores. Na minha perna, querendo subir. Letrinha H. Letrinha O. E letrinha T. Ah, meu anjinho. Gratidão, gratidão, gratidão. O inverso. Ah, agora viu que eu dei bola para ele e ele foi lá brigar com a Jade. E a Jade dormindo, né? Ah, você foi lá, agora você volta aqui, Merlin? Dá um tempo, né? Gratidão, mamãe Iemanjá. Que é o recado dela dado, hein? Vamos lá? Ágata do fogo. Ágata vermelha. Gratidão. Vamos mudar aqui as energias. Tirando a energia de mamãe Iemanjá para vir Iansan. Ágata de fogo. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ver aqui, meus amores. Falha o nome dele, falha o nome dela. Pensem em vocês aí. Segundo montinho, Ágata de fogo. Engraçado. Sabe quando já deu aquele... Como é que a gente fala? É o déjà vu, né? Parece que eu tava jogando agora aqui. Você viu que eu tava falando engraçado? Parece que já aconteceu isso. Olha. Eita. Gratidão, universo. Vamos lá. Se essa pessoa voltar, como devo agir com ela? Gratidão. Vamos lá? Ob tchau, Ryo. Se o ser a ser de cruz de vocês voltar, como vocês devem agir? Vamos tirar um orixá pra vocês hoje. Vamos saber quem é o orixá que vai responder aqui pra vocês. Xangô. Eita. Aqui tem justiça, hein? Já tô avisando vocês. Aqui se faz, aqui se paga. Não sei o que essa pessoa fez pra vocês. Mas que essa pessoa já tá pagando lá do outro lado. Mesmo vocês não sabendo. Meus amores, espiritualidade não precisa mostrar nada pra vocês. Espiritualidade trabalha na calada. Tá? Na calada. Na calada da noite, na calada do dia. Mas espiritualidade trabalha. Como eu sempre falo, nós aqui, na 3D, nós seres humanos. O que a gente faz com esses seres de cruz, às vezes? Faz merda, faz caquinha. Não tem papel higiênico pra limpar. A gente levanta o tapete, coloca pra debaixo do tapete. E aquilo fica cheirando mal. Cheirando mal. Cheirando mal. Toda sujeira a gente coloca embaixo do tapete. E a gente tá sentindo o cheiro, mas tá levando. Tá sentindo o cheiro de alguma coisa errada, mas tá levando. Tá o cheirinho, aquele cheirinho de merda mesmo, apodrecendo. Mas a gente tá levando. A espiritualidade não. A espiritualidade levanta o tapete. Vai lá com o aspirador de pó turbo. E vai lá com um belo de um balde d'água, esfrega tudo e lava tudo. Tá? Essa pessoa aqui, uma coisa eu já falo pra vocês, tá? Vocês aí que estão reclamando. Ai, eu não tô vendo justiça. Ai, eu não tô vendo isso. Ai, eu não tô vendo aquilo. Ai, eu só tô vendo ele colocar fotinho que ele tá alegre. Com o Zé Bostinha e a Ratazena Piolenta. Fotinhos que estão viajando. Fotinhos de beijinho. Fotinhos de amor. Fotinhos de aliança. Fotinhos de amor. Mas a justiça está sendo feita. Em alguma parte da vida desse ser, dessa ser de cruz, está sendo feita justiça. Aqui já deu pra esse montinho. Vamos lá? Chame por ele, chame por ela e vamos trabalhar a lei da atração aqui. Energia dele. Ou dela, né? Do ser a ser de cruz de vocês. Energia de vocês aqui. Gratidão. Vamos lá? Energia. Complementação da energia. Hoje é quinta, né, meus amores? Nossa, eu tô tão perdida na minha... Na minha vida, meus amores. Minha netinha ainda está internada, meus amores. Pra vocês imaginarem. Então, vocês... Já faz o quê? Hoje é quinta-feira? Hoje tá fazendo sete dias já, meus amores. Minha netinha ainda está internada. Então, vocês imaginem como a região ainda está, né? Vamos lá? Vamos ver o que que o tarô fala pra gente. Ai, meus amores. Eu acho tão bonito o jeito que o pessoal embaralha aí o tarô. Mas... Estaga tanto o tarô. Os tarôs tão, tão, tão caros. Nossa. Ai, prefiro ser mais calminha mesmo. Nas minhas... Nas minhas tiradas. Embaralhar tudo aqui. Vamos lá. Seis de espada. Dois de ouros. Mais um aqui. Meu, tá sendo feita justiça aqui, hein? Roda da fortuna. Eu falei que está tendo justiça aqui. Ó. Ó, tô falando, ó. Merlin. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Pô, Merlin. Dá um tempo, né? Vamos lá. Sai, Merlin. Sai. Deixa eu jogar. Salve, minha mãe. Ação. O Merlin acha que ele é gatinho, meus amores. Que ele pode subir em cima da mesa e ficar aqui. Já pensou? Tem muitos antarólogos que tiram as cartas com os gatos na mesa, né? Mas eu não consigo ter gato, meus amores. Eu não consigo ter gato. Eu prefiro ter 500 cachorros do que gato. Porque gato sai, vai embora, volta. Sabe? E vou ficar com peso. Ah, não. Não, não. É a mesma coisa que eu tava até conversando com meu pai de santo esses dias. Meu pai de santo, acho que tem três ou quatro aquários. Mas cada peixe é maravilhoso. Maravilhoso. Bela filha de manjar ou louca pra ter um aquário, né? Mas, meus amores, se morre um peixinho, eu vou morrer junto. Se morre um peixinho, eu morro junto. Se eu tenho um gato, o gato vai embora, eu morro também. Então, eu prefiro ter meus cachorrinhos aqui, queridos. Sabe? Eles ficam aqui comigo, tem tudo de boa, tem a caminha deles. Prefiro cachorrinho. Vamos lá? Gratidão, Yansã. Navio, anel e Exu. Como, se essa pessoa voltar, como eu devo me comportar? Mais uma relação aqui de ida e volta, né? Aqui tem um desequilíbrio totalmente, né? Essa pessoa consegue desequilibrar vocês em todos os sentidos. Se você vê uma foto de desequilíbrio, ó, lembra que eu falei? Xangô. Se você vê que tá ali a pessoa alegre, vivendo a vida dela, mostrando pela internet. Vivendo a vida dela, alegre, toda contente. Fez, tá fazendo com o Zé Bostinho, a Gatazana Pioreta. O que não fez com você, te desequilibra totalmente. Uma pessoa, seis de espadas com o navio aqui, uma pessoa que foi embora. Uma pessoa que possa estar em outro estado. Ou estar lá com o Zé Bostinho e a Gatazana Pioreta de um outro estado. Tá? Só que, ó, aqui tem Exu. E uma coisa eu falo pra vocês. O que que Exu fala aqui? Exu é mensageiro. Essa pessoa possa voltar pra vida de vocês? Pode. Mas essa pessoa está se ferrando lá. Essa pessoa tá num desequilíbrio total. Não tá bem. Então, aqui já Xangô fala pra vocês. Justiça está sendo feita. Não fiquem se apegando a coisas que coloca pela internet. É o que eu sempre falo pra vocês, meus amores. Não... Eu sei que é difícil. Pra mim também foi muito difícil por um tempo. Mas eu consegui, meus amores. Não vá olhar Facebook, Instagram. Sabe? Do ser a ser de cruz de vocês. Não vão. Não vão. Uma hora você se cansa. Pra que que você vai? Pra você se chicotear? Pra você se maltratar? Pra você se desequilibrar na sua vida? Pra você se desequilibrar o seu caminho? Porque aqui eu tô vendo que vocês já estão num caminho também. Aqui vocês querem um caminho. Vocês pediram justiça pra Xangô aqui? Mas também vocês deixaram na mão da espiritualidade. E as coisas estão acontecendo. Aqui vocês querem caminho. Chega. Não quero mais sofrer. Ó, as flores. A mulher. Vocês. Não importa se é homem ou se é mulher. Olha aqui. O leque. Carta. As nuvens. Vocês, ó. Sentimentos embaraçados. Perturbados. Desequilibrados. A chave. Procurando soluções, ó. Yexu trazendo solução no caminho de vocês. Cavaleiro. O sol. Os lírios. A espada. Vocês cortando. E o coração. Por mais que dou aqui. Se essa pessoa voltar. Aqui é capaz de vocês falarem que não. Aqui é 99% que não. Continua no seu caminho. Não quero mais sofrer. Já arrumei. Estou arrumando soluções para a minha vida. Mesmo que eu tenha guardado esse sentimento. Mas eu não quero mais. Não quero sofrer. Só que essa pessoa aqui ainda vai aparecer na vida de vocês. Só que 98% aqui não quer mais. Chega. Não quero mais. Xangô fazendo a justiça na vida de vocês. E vocês soltando para a espiritualidade. Ó. E espiritualidade trabalhando. A roda da fortuna. Uma pessoa totalmente desequilibrada. Por mais que ela esteja. Uma pessoa. Seis espadas. Eu vou embora porque eu quero ir embora. Porque eu quero ir embora. Vá. Vá para os quintos dos infernos. Mas sobe da minha vida. Vocês estão assim. Agora. Isso 98%. 2% aqui está esperando essa pessoa voltar. Só que quando essa pessoa voltar. Essa pessoa aqui vai tirar a sua paz. Vai tirar a sua alegria. Vai tirar a sua harmonia. Que a espiritualidade está trazendo. Te trazendo perturbação de novo. E deixando você desequilibrada. Desequilibrada. Algumas. Mesmo. Que. Que esteja ali. Eu vou para outro caminho. Porque a justiça está sendo feita. Vai lá. Na vida da pessoa. Procurar como a pessoa está. Se ela está se ferrando. Ou não. Tá. Aí você já está trazendo a energia. Dessa pessoa para você. É onde prende a sua também. Tá. Ó. Aí vocês vão lá. Vão lá ver se está com um relacionamento bom. Vão ver se está com um relacionamento bom. Vão ver se está brigando ou não. E a intuição de vocês aqui falando. E chamou falando. Olha. Não caia na conversa. Eu estou fazendo a justiça. Mesmo que a pessoa for embora. A situação está bem lá. Se está com o Zé Bostinha. Ratazana. Prioleta. Não está bem. Espiritualidade já falando aqui. Então não caia na conversa. Porque aqui. Você vai cair na conversa dele ou dela. E cair na conversa do Zé Bostinha e a Ratazana Prioleta. Porque os dois são iguais ali. Tá. Os dois estão no orgulho. Tá. É como. Se o Zé Bostinha e a Ratazana Prioleta. Mostrasse o prêmio. Um anjo que caiu do céu. Tá. E o ser a ser de cruz de vocês. Mostrasse o outro prêmio. O prêmio. Cada um se sentindo um prêmio ali. Tá. Pra mexer o que? Com vocês. Porque ali não é só. Aqui não é só o ser de cruz que mexe com vocês não. A Ratazana Prioleta e o Zé Bostinha também. Coloca as coisas pra mexer com vocês. E olha. Uma coisa eu falo pra vocês. Tá. Olha as meninas aqui falando. Tá. Zé Bostinha e a Ratazana Prioleta. Ainda tá pra ficar de olho na vida de vocês aqui. Gratidão universo. Mas Xangô fazendo. 98% não querem mais que essa pessoa volte. Tá. Porque teve livramento aqui. Agora. 2% ainda querem que essa pessoa volte. Mas aí você vai seguir. Xangô vai falar na sua cabeça. Você vai seguir o que a espiritualidade vai falar. Gratidão. Vamos ver a energia dele. Olha lá. Procurando o sol. Procurando o mundo. Procurando a felicidade. Mas uma pessoa fria. Uma pessoa fria. Uma pessoa muito. Não é emocional. Muito mental. Tá. Ó. Fechou seu coração. Mas sabe que tá tendo uma justiça lá. A coragem. Por quê? Porque ela tá tão fria. Tão gelada. Que essa pessoa tá perdendo a coragem de fazer as coisas. Tá. Eu quero uma transformação na minha vida. Mas aqui espiritualidade trabalhando. Você vai ter. Você quer espiritualidade na sua vida? Você vai ter. Xangô. Gratidão. Aqui é pura justiça. Tá. Meus amores. Vamos ver vocês aqui. Ó. Olha aqui ó. A lua. Vocês tristes. Melancólicos. Olhando sempre pra lua. Lembrando de momentos. Tá. Vocês em silêncio. Quietos ou quietas. Nós somos o mundo. E a não materialidade. As coisas não estão acontecendo pra vocês. Meus amores. Tomem muito cuidado. E saiam dessa energia. Parem de ficar olhando. A vida do ser é ser de cruz lá. Deixa ele lá. Deixa ela lá. Porque Xangô já tá avisando. Tá na minha mira. Tá na minha mão. Gratidão. Parem-se de se material... Parem-se de se chicotear. De se machucar. Vem dessas coisas. Parem. Vão... Dão uma olhada nos comentários. Vários. Porque... Às vezes eu olho os comentários. Não dá tempo de eu responder. Porque eu... Ou tô em algum lugar. Ou essa semana fiquei... Tô muito lá no hospital. Tô indo todo dia. Então, meus amores. Olhem. Olhem os comentários aqui. E vocês vão ver que vocês não conseguem esquecer essa pessoa. Vocês vão ver que vocês estão presas. Vocês podem estar obcecados e presas aqui por uma... Uma mágoa. Uma rejeição. Uma angústia. E acaba nem sendo amor. Gratidão. Se essa pessoa voltar, como vocês vão reagir? 98% não querem mais. Mas 2% é espiritual que tá falando. Deixa comigo. Nós vamos te ajudar. Gratidão. Vamos lá? Vamos tirar um Ho'oponopono aqui. Vamos lá tirar um... Energia do poder animal de vocês. Olha quem saiu aqui, o animal. Ai, Jesus. Ele... Olha. Vocês aqui estão precisando se empoderar mais, viu? Ter mais força. Reagir, meus amores. Vocês não conseguem reagir quando essa pessoa volta. Vocês não conseguem. Eu quero justiça. Mas deixe lá. Não precise procurar pra ver. Vai acontecer e vai... Você vai ficar sabendo de qualquer jeito o que tá acontecendo lá. Porque espiritualidade vem te falar. Por quê? Porque você deixou na mão da espiritualidade. Ó. Ho'oponopono. Hanau. Significa renascimento. Renovar. Nascer para a vida e para o novo. Ó. Vocês precisam voltar a viver. Vocês precisam voltar a viver. Aqui, vocês não estão vivendo. Aqui, meus amores. Vocês estão vivendo a vida dele e dela de novo. Por quê? Antes, vocês viviam pra ele e pra ela. Agora, vocês continuam vivendo pra ele e pra ela. Por quê? Pra querer saber da vida dele e da vida dela. As coisas já estão na espiritualidade. Solte. Não adianta vocês falarem assim pra mim. Ai, mas navalha cigana, eu já soltei. Não soltou. Não soltou? Precisa soltar lá de dentro. Olha, ó. Um urso. Vamos falar pra vocês, ó. Atua com a energia da introspecção. O urso hiberna para o renascimento. Olha, outra de renascimento. Outro de empoderamento. Eu sou uma centelha divina de Deus. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu e sexto a minha foto. Para o momento de prestar atenção com prudência nos pensamentos, nas ações, nas decisões tomadas e nas interações. Hora de usar o poder e agir somente depois da interiorização. Olha vocês aqui. Vocês estão precisando renascer pra vida de novo. Não preso a isso aqui. Tá? Eu sou a descoberta profunda dos recursos ocultos da vida consciente. Eu sou a sabedoria do poder que é me confiado. Eu sou a luz do conhecimento interno. Descubro o caminho e a luz em todas as minhas ações manifestadas. Gratidão, universo. Vamos lá. Refrita. A estrela invertida. Obstáculos são importantes para a aprendizagem. Depende de você removê-los. Acredita em você e em sua capacidade de proteção. A perseverança nos objetivos, a esperança e o equilíbrio levarão à solução dos problemas. E a santa tá trazendo aqui com o Xangô pra vocês que a vida de vocês precisa ter um renascimento. Precisa ter uma transformação. Porque o Xangô já tomou as dores de vocês aqui e tá tendo justiça. Só que vocês precisam liberar essa energia, transformar essa energia pra vir a materialidade na vida de vocês. As coisas começarem a acontecer. O Pono Pono, Oração do Arcântico Miguel, Banho de Anil, tá? Tem lá na playlist do meu canal, na autoajuda, tá, meus amores? Eu acho que só não tem o Banho de Anil lá, tá? Vão lá e dão uma olhada, meus amores. Façam, façam, meus amores. Pra ajudar vocês aqui. Tem muitos depoimentos. Gratidão, gratidão, gratidão. Pra todos, amo todos vocês. Tem muitos depoimentos aí que as pessoas começaram a ouvir o meu canal, começaram a fazer as orações, os banhos, os salmos. E a vida começou a andar. A vida mudou, meus amores. A vida muda. É lento, às vezes, é. Mas a vida muda. Vamos lá? Pegada aqui de trás. Nove letrinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Letrinha A. Letrinha N. Letrinha D. Letrinha O. Letrinha Z. Letrinha G. Letrinha L. Letrinha M. E letrinha Y. Beijo, meus amores. Minha agenda ainda está aberta. Se vocês quiserem, podem me chamar pra marcar uma consulta com a energia de vocês, tá? Meu WhatsApp fica no tema do vídeo. Tá, meus amores? Gratidão, gratidão, gratidão. Ô, tchau, Ryo. Meus amores, se você chegou aqui agora, a espiritualidade tem um recado pra você. E aproveita. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, apertar o sininho de notificação e deixa um gostei pra mim, meus amores. Crescimento do nosso canal, agradecimento e espiritualidade. Dá uma olhadinha aí, meus amores. Aqueles que já são inscritos, dá uma olhadinha se estão inscritos ainda, tá? E se estão recebendo notificações, tá? Tô recebendo muito aqui reclamação aí que foram desinscritos, que não estão mais inscritos e que não estão recebendo notificação. Então, dá uma olhadinha aí. Tem vídeos no canal todos os dias, tá? Quando não tem um, pelo menos, pelo menos tem um, tá, meus amores? Mas tem vídeo todos os dias, tá? E compartilha esse vídeo com outras pessoas, meus amores, que precisarem de uma ajuda, um alerta, um conhecimento, tá? Deixem aí pedidos de orações pra reiki à distância, meus amores. E os inscritos novos, deixem aí pra mim, que são inscritos novos, que eu desejo boas-vindas pra vocês. Um beijo pra todos, no coração de todo mundo aí. Deixem temas pra mim, tá? Amo vocês e muito obrigado, gratidão mesmo, por vocês estarem aqui comigo. Vocês, falam que eu sou uma bênção na vida de vocês. Agora, eu falo, vocês são uma bênção na minha vida. Gratidão, universo. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Axé, meus amores. Até mais tarde. Beijos. Beijos.